Assim, colorindo o céu, elas parecem inofensivas, mas as pipas podem oferecer risco. O elemento para fazer o enceramento das linhas antigas era o vidro. As linhas chilenas, elas substituíram o vidro por um produto químico à base e derivado de alumínio. Então ele chega a ser muito mais cortante, tem um potencial ofensivo muito maior do que comparado às linhas enceradas anteriormente. Então a possibilidade dele provocar lesões, acidentes graves é muito maior. Esta semana a Polícia Civil do Pará apreendeu uma grande quantidade de linhas chilenas no bairro de Canudos. O produto seria comercializado clandestinamente. No verão amazônico, o número de crianças, adolescentes e adultos que empinam pipas aumenta pelas ruas da capital. Só que o uso de papagaios com o serol é considerado crime, com pena de até cinco anos de prisão. Também é importante ficar atento aos locais onde essas brincadeiras podem acontecer. O ideal são espaços como as orlas da cidade, onde o sobrevoo aconteça acima dos rios ou das baías. A lei municipal proíbe soltar pipas em locais públicos, como praças e praias, em terraços ou lajes, que ofereçam riscos de acidentes ou perto de cabos de energia elétrica ou de telefonia. O capitão do Corpo de Bombeiros faz um alerta dos perigos que a utilização do serol pode trazer. Ele pode provocar cortes, pode provocar em alguns casos, se pegar um motoqueiro, até a questão da decapitação. Pode provocar acidentes fatais. E também, não podemos esquecer que não está somente em risco os terceiros. O próprio usuário desse tipo de material, durante a brincadeira, ele acaba, quando corta um papagaio, acaba correndo atrás somente com o olhar para o papagaio, sem perceber os riscos ao seu redor. Então ele acaba ficando muito mais suscetível a atropelamentos, a quedas e a outros tipos de acidentes graves também. Obrigado.